Ele vai para a caminha, vamos lá, se for com o negócio, com a mão, isso, com a mão, isso, com a mão, vem, isso, senta, yes, vamos garoto, caminha, caminha, senta, yes, rola garoto, sai, 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 Vem, senta, senta, fica, yes, fica, vem, isso, senta, isso, muito bem, muito bem, caminha, yes, caminha, yes, rola garoto, rola, pica, rola, vem, isso, rola, rola, caminha, rola, caminha, caminha, Yes, senta, boa garoto, boa, pica.